Olá, muito boa tarde Rio de Janeiro, com licença, tô chegando aí na sua casa com o nosso Rio Bom Demais ao vivo, vamos juntos até as três da tarde. Deixa eu te lembrar, você faz o programa junto com a gente, é o senhor, a senhora vai mandando sua mensagem que a gente vai colocar no ar. Pode ser na hashtag Rio Bom Demais ou então no nosso WhatsApp que é o 965000825, vai mandando sua mensagem e fica com a gente porque você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no Rio de Janeiro em tempo real. Vai me contando já o que você pretende fazer nesse feriadão de carnaval, tá de folga, tá trabalhando, baita dia hoje né, manda sua mensagem, vamos conversar e ficar juntinho até as três da tarde, fechado? E olha, o dia tá lindo, baita dia no Rio de Janeiro e o nosso timaço já tá espalhado pelas ruas da cidade pra contar tudo o que tá acontecendo, aqui é tudo ao vivo. E olha, já tá até com samba, você já tá com samba no pé aí também? Então é o seguinte, hoje não é timaço não, hoje é o bloco Unidos do Rio Bom Demais, deixa eu ver quem é que tá comigo. Amigo, Diogo Menezes, Tuani Dossares e Nicole Tim, Copacabana, Ramos, Recreio dos Bandeirantes, você viu que é Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste, a gente tá mesmo em cada canto do Rio de Janeiro. E vou começar então com o grande Diogo Menezes. E aí Diogo, boa tarde pra você, qual o seu destaque de hoje, meu amigo? Já tô vendo o fulhão passando aí atrás de você. Tchau, tchau.